Fala galera do YouTube com vocês Gisleno Oliveira e aí chique mostrar aqui o que eu fiz aqui com a máquina uma coisinha nova que eu aprimorei mostrar aí para vocês vão contar quantas ruas fiz com gasolina 1 2 3 4 5 6 7 8 a vem salitando ali azul ali ó 8 9 10 ao salitinho ó 10 11 12 13 14 rua galera com um litro de gasolina mostrar aqui para vocês aqui ó lembra naqueles outros vidinhos que eu tinha aquela bicicleta que eu coloquei a roçadeira aí eu tropecei quebrou o cano aí eu mudei galera aproveitei o cano quebrado emendei o eixo aqui agora o jeito que ela tá ó é o que eu fiz mostrar para vocês para vocês fazer ficou 10 vou mostrar para vocês que eu não sei soldar direito ó como qualquer um de vocês aí que sabe soldar ou mandar um cara que sabe soldar eu tenho a máquina eu mesmo fiz a roda pode ver não tá sem entrada ó é tudo a vursa aqui com nós aqui é rústice sistemático ó mostrado aqui para lá e aqui é o 1 coloquei um cano mais grosso tive que pôr uma caminha de ar aqui para dar um pouco mais de aperto ó fica ó vou mostrar assim mais de longe aí ó ficou chique maneira aqui embaixo aqui é só o parafuso pode ver que eu pode ver que eu disse só um picolinho mesmo assim ó de sorda né não sei só não é só um parafuso para ela não torcer aqui ó eu tinha um pinguinho de sorda aqui um pinguinho de sorda aqui aí vocês verem marre aqui ó troquei a vela vela é mais é diferente da original eu tirei a ver a outra vela que a outra vela não tava boa aí daqui fica saindo chupetinha aqui aí eu passei o araminho aqui só para segurar o escapamento ó vou ter que trocar meu escapamento soltou infelizmente soltou não quebrou não soltou só essa parte que estragou eu vou ter que trocar e eu não encho ela tem em cima por causa do que ó eu acho que vaza eu fico com medo de vazar é esse molhadinho aqui de gasolina foi que eu abastei então não tô enchendo até em cima não então galera é isso aí vamos pôr o trem para funcionar aqui é que eu vou colocar aqui na rua aqui que não vai fazer não é põe o trem ó pode ver que você carregue ele com a mão vamos virar ele aqui desequilibrei aqui vai pegar no meio não peraí que eu vou ter que chegar ele pra cá isso vamos dar partida aqui ligar aqui aqui tá ligado ai peraí tem que pisar pisar aqui ai ninguém liguei peraí galera vou pausar aqui que se eu não colocar outra mão não consigo apoiar para dar partida direito peraí aqui